Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, meu... Não, não... O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que der. Não, eu não vou pro hospital, meu trota. Passado. A gente tentou se alimentar na Ucrânia, né? Você lembra, mano? Nossa. Vocês foram fazendo a Ucrânia? Ah, coisa de poker, provavelmente. Foi Chernobyl. Não, a gente foi pra Chernobyl. Ah, Chernobyl, pra verdade. É, mas a gente foi por causa da Champions League. A gente rolou um convite pra assistir. A final da Champions E não tem como, mano, não tem uma comida fresca O bife é seco A batata parece que não é tão suculenta Tudo é outro padrão de qualidade Parece que a terra Daqui é fantástica, mano A gente tá na melhor região da terra, parece É verdade, o Brasil é um lugar Que você pode, dependendo da sua crença Aqui é essa porra abençoada, cara Eu acho que isso até é um problema nosso, inclusive Eu acho que é por isso que a gente tá na merda É, eu também acho Lá na Ucrânia é frio pra caralho Se bem que lá eles também tão na merda, né Então, em que sentido? Ah, porra, a Crimea ali Foi anexada pela Rússia A Rússia tá querendo anexar mais coisas A Ucrânia é embaçada É, não, é embaçado nesse sentido Mas um povo, eu acho que um povo que Normalmente que sofreu mais assim Eles tendem a ter aprendido mais com essas paradas Também acho E aqui é tão fácil de sobreviver E aqui a gente sofre com algumas coisas Com outras coisas Você vê o comportamento dos caras, sabe Tem uma frieza de, os caras parecem sobreviventes Talvez eu esteja até extrapolando Mas é um pouco disso, sabe Parece que Pô, você vê o hotel, sabe É tudo, é menos confortável Parece que lá é tudo tipo ruínas, tá ligado? É, porque a galera tem outro padrão Do que eles precisam pra se ficarem confortáveis Ah, os caras tomam banho Não os ucranianos, mas os russos Banho no gelo Essa é tipo a tradição deles A moça, a nossa guia lá Que era ucraniana Ela era ucraniana, mas falava inglês e tal Ela falou, mano Não, ela tava tipo bem turistona assim O primeiro dia lá, né Ela falou, não Vou levar pra vocês o melhor restaurante daqui da Ucrânia Restaurante pica, não sei o que E vamos comer Vamos finalmente comer bem Nossa, a gente tava com maior fome Porra, finalmente, mano Rango da hora Mano, a gente chegou lá E tipo, não era nem que a comida era ruim Era horrorosa Tipo, era Não é que era ruim, mas é tipo Que porra é essa, velho? Que vocês tão comendo? Que que era que tinha? Mano, tinha gordura de coelho É Não, não, não A gordura era de porco O de coelho era uma carne desfiada Dentro de uma gelatina Era uma gelatina Eram cubos gelatinosos transparentes Com carne de coelho desfiada Isso, era isso mesmo Isso parece bem elogiando E também cubos de gordura de porco Que a pessoa até usa banha pra cozinhar e tudo Então substitui ali um óleo, uma manteiga Mas pra você passar no pão, né É gordura e banha Passa a banha no pão, mano E, mano, eu Eu achei meio estranho Eu até experimentei assim, sabe Tem uma giganteia do reino Fala, mano, é gordura Mas não é porque vocês foram Um restaurante chicão lá Então, sim Eu acho que se fosse num restaurante Mas, porra, a gente não encontrou nada Mas a gente foi Tudo que a gente encontrou Foi no bar esportivo lá Pede umas asinhas Asasinhas são Quando eles falam Frango ucraniano Não é um frango brasileiro É estranho Aqui é suculento Aqui eles morrem Ah, são fodidos Bombados Tudo sarado Parece uns cariocas Os frangos andando na colina Assim, ó Ah, aqui a gente cria os frangos assim Daquele jeito livre no pasto Lá deve ser mais confinado Ah, eu não sei se eles ficam livres Cara, tô achando que os frangos ficam livres Mas você tá falando de fazenda orgânica Não, mas é que o Brasil É o maior produtor desse tipo de carne Carne É porque a gente tem muita terra, tá ligado? Então, pra gente A gente consegue Lá na Europa Lá na Ucrânia A Amazônia tá cheia de terra Lá dá pra fazer um monte Agora